Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos 12, até o versículo número 15. A vida comunitária da igreja. Eu quero trabalhar essa verdade à luz destes quatro versos dessa carta que nós temos tido a oportunidade de recebermos a instrução por meio dela. A vida comunitária da igreja, capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 12 ao versículo de número 15. Depois eu peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. A você em casa, igualmente, acompanhe com toda atenção, reverência, diligência, fé, da palavra do nosso Deus, que diz assim, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e o que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Louvado seja Deus. A vida comunitária da igreja é o tema da nossa mensagem. Se eu fosse resumir numa só palavra esta porção, que envolve aqui a vida comunitária, com muitos elementos nesse relacionamento da igreja, ou nessa relação da igreja, eu traria a palavra relacionamento. A palavra relacionamento. Você vai perceber, e você vai perceber não só pela leitura das escrituras, mas pela vivência comunitária, você que já foi alcançado pelo Evangelho, que a vida cristã, ela traz muitas implicações, muitas implicações no âmbito relacional. A começar, na relação com Deus, ser encontrado por Deus, ser achado por Deus, ser alcançado por Deus por meio do Evangelho, nós somos, como que imediatamente, inseridos numa relação com Deus. nós estarmos distantes, nós estarmos separados de Deus, e uma vez reconciliados, uma vez justificados, nós entramos numa relação com Deus, e tem essa relação com Deus, desdobramentos, eu quero mostrar isso mais adiante, desdobramentos na relação com os outros filhos de Deus, as outras filhas de Deus, com a família da fé, com aquilo que a Bíblia chama de igreja. Então, relacionamento é uma coisa muito marcante nesses versos que nós lemos, e é marcante nessa nossa relação empírica, prática, do dia a dia, na nossa vivência comunitária. Paul David Tripp, ele diz o seguinte, Deus vive em comunidade consigo mesmo, Deus vive em comunidade consigo mesmo, e ele diz que esse viver de Deus em comunidade consigo mesmo, esse escritor, é um escritor muito precioso, muito lido, com uma literatura maravilhosa, se você encontrar, pode ler sem receio, vai lhe fazer muito bem, e ele vai trazer três conceitos quando ele fala que Deus vive em comunidade consigo mesmo. Ele vai falar que Deus vive em comunidade consigo mesmo, em harmonia, harmoniosamente. o Deus Pai, o Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, antes de decidir, antes de criar todas as coisas, já vivia em comunidade, numa relação harmoniosa. Ele vai trazer um segundo conceito, que é o conceito de amor. Ele vivia em comunidade, e vive em comunidade consigo mesmo, numa relação de amor, de um amor perene, de um amor puro, de um amor, que é encontrado em Deus, por conta de quem Deus é. O terceiro conceito que ele traz, é o conceito de unidade. Não há separação, entre Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Por que eu começo com essa palavra, desse escritor, Deus vive em comunidade consigo mesmo? Por que a palavra de Deus, ela jamais, ela jamais separa, essas duas coisas. De que duas coisas eu estou falando? Estou falando da relação, nossa com Deus, e da relação, nossa com o povo de Deus. A palavra de Deus, jamais, faz divórcio, separação, sobre essas questões, sobre essas duas coisas. Se você diz, que está numa relação, com Deus, por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo que te alcançou, Jesus Cristo que agora é o Senhor da sua vida, Jesus Cristo que agora é o Salvador da sua vida, isso implica que você, está ligado a muitas outras pessoas, que com quanto sejam elas, diferentes de você, às vezes pensando diferente de você, sobre uma montoeira de coisa, entretanto você está numa relação dinâmica, numa relação ativa, com essas muitas outras pessoas, nós fomos criados, irmãos, por Deus, já que Deus é um ser relacional, já que Deus é uma pessoa que se relaciona, em comunidade consigo mesmo, e agora relacionando com o seu próprio povo, nós fomos criados, para nos relacionarmos. e nós queremos isso, nós queremos relacionamento saudável, nós queremos relacionamentos duráveis, a gente quer relacionamento saudável na família, na relação conjugal, nós queremos uma relação saudável com os nossos filhos, nós queremos uma relação saudável com os nossos vizinhos, à medida do possível, nós queremos uma relação boa com o nosso chefe, com o nosso patrão, patrão empregado, em todos os meandros que envolvem relacionamento, nós queremos que isso seja bom, pelo menos para a gente, embora nós devêssemos pensar também, se isso é bom para o outro, o que devemos fazer, e empenhar-nos para que seja bom para o outro. Nós, na verdade, nós ansiamos por relacionamentos, só que não pode ser a qualquer preço, sacrificando a verdade, deixando de fazer algumas coisas que são essenciais, na igreja e na família, embora nós ansiamos por isso, nós não podemos desejar um relacionamento, onde a verdade, onde certos princípios, sejam negligenciados, sejam deixados de lado, porque isso pode culminar numa grande tragédia, num fracasso relacional, e não cumpriremos o propósito de Deus. E não cumpriremos o propósito de Deus. Daí eu retorno ao autor, que eu já citei aqui, o Paul David Tripp, que diz assim, nós precisamos de relacionamentos significativos, nós ansiamos, e nós precisamos de relacionamentos significativos, porém, diz ele, relacionamentos significativos, exige trabalho, muito trabalho. Então, voltando à minha fala inicial, nós ansiamos por relacionamentos, mas nem sempre, nem sempre, nós queremos e atentamos para a necessidade do muito trabalho, muito trabalho. Ainda diz ele, além do trabalho, exige muito sacrifício, muito sacrifício. Quem está casado sabe disso. Se você quer relacionamento durável, saudável, harmonioso, cheio de amor, regado de harmonia, é preciso trabalho, e tem que ter uma boa dose de sacrifício. Ainda, é preciso ser humilde, exige humildade, exige humildade, exige também despreendimento, despreendimento. Então, veja só, que com quanto nós fomos criados para nos relacionarmos, porque nosso Deus é uma pessoa que se relaciona, nós ansiamos por relacionamento, entretanto, nós não podemos desprezar estes elementos, que envolvem estes princípios. Daí, pensando na vida da igreja, igreja é família, e como família, ela é formada por muitos membros. Paulo usa esta figura para falar que a igreja é única, o corpo de Cristo é único, mas ele tem muitos membros. Daí, você precisa pensar nas implicações do relacionamento neste ambiente de família, quando envolve, dentre outras coisas, pessoas que têm histórias diferentes de você, pessoas que vêm de matizes familiares diferente de você, pessoas que têm experiências distintas das que você tem, pessoas que têm gosto diferente do gosto que você tem, pessoas de cores diversas, mas, essas coisas não são elementos que devem nos afastar uns dos outros. Essas questões, todas elas, e muitas outras que nós poderíamos aqui destacar, são secundárias. O elemento primordial, o elemento axial, como o eixo, que funciona como o eixo central, que unifica todas as coisas, são os laços da cruz. E os laços da cruz, que é uma benção que nos dá muitos privilégios de estarmos em Cristo e pertencermos uns aos outros, e de não sermos dois povos, mas um só povo em Cristo, traz implicações e responsabilidades no âmbito relacional. se a igreja é família, e a igreja é família, logo, o relacionamento é algo desejado, algo necessário, e algo que faz parte da vida cristã, que faz parte da vida cristã. Escute essa, que foi dita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, não há família saudável sem relacionamento saudável. Não há família saudável sem relacionamento saudável. Pensando nessa ideia, portanto, nós vamos perceber que aqui Paulo já veio com dois grandes blocos instruindo a igreja sobre a volta de Cristo, o encontro da igreja com Cristo. E ele já fez isso de modo farto com muitos detalhes, nos alertando, nos consolando, nos apontando o caminho, nos mostrando como nós devemos viver nessa expectativa da volta de Cristo. Agora, Paulo se concentra como que deve ser a vida comunitária, como que deve ser a vida da igreja até que o Senhor Jesus volte. Como é que nós devemos nos relacionar? É assim que nós vamos olhar para esse texto e é pensando nisso que nós vamos extrair lições desse texto. Nós vamos pensar no relacionamento da igreja do ponto de vista de dentro, da comunidade. Nós vamos pensar como essa igreja se relaciona ou deve se relacionar com os de fora. Nós vamos pensar e vamos olhar nesse texto como deve ser a relação dos membros com a liderança e da liderança com os membros. Nós vamos perceber como que nós devemos nos relacionar uns com os outros. Então, nós vamos considerar isso aqui. Vamos ao primeiro ponto, então, a relação da igreja com a liderança. Vamos ver aqui três coisas dos versos de número 12 e verso de número 13 a relação dos membros da igreja com a liderança. Veja aí, vamos voltar ao texto para você se deleitar no que está escrito e ficar com a mente bem informada e bem instruída com a palavra de Deus. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vejam que aqui no versículo de número 12 nós temos três conceitos que definem a liderança da igreja e que Paulo está preocupado e que Paulo está interessado em que os membros os membros os liderados prestem atenção nisso. Os três conceitos nós podemos ver aí no verbo trabalhar no verbo presidir e no verbo admoestar são três conceitos que fazem parte não necessariamente mas aqui fica claro que é endereçado para a liderança não faz parte necessariamente só da liderança porque mais adiante você vai ver que Paulo amplia dentro do relacionamento comunitário no versículo número 14 nós vamos ver o mesmo verbo que é usado aqui para qualificar a dinâmica da liderança e que os liderados precisam atentar e manter-se uma boa relação afetuosa de respeito de amor e de tudo mais que são virtudes que atestam essa questão da compreensão da autoridade daqueles que Deus levanta para trabalhar e servir ao Senhor e servir ao povo do Senhor nós vamos perceber que aparece também o verbo admoestar de um modo mais amplo nos relacionamentos da igreja e aí ele não está não é utilizado de modo estrito para a liderança mas aqui nós temos esses três conceitos trabalhar presidir e admoestar como que os membros da igreja devem se relacionar com aqueles que foram levantados por Deus os líderes da igreja que Deus constituiu o texto diz aí irmãos que acateis com apreço irmãos que vocês tenham estes homens em alta consideração que vocês tenham estima por estes homens que vocês tratem estes homens com respeito com carinho com amor com gentileza com tudo quanto envolve irmãos vocês não podem desdenhar destes homens estes homens representam o Senhor Deus estes homens militam em prol da causa de Deus estes homens atuam como agentes do reino de Deus acateis portanto com apreço os que trabalham entre vós e trabalho aqui irmãos trabalho aqui envolve tanto o aspecto físico quanto o aspecto intelectual a ideia de trabalho aqui é de trabalho extenuante de levar o obreiro ao cansaço inclusive ao esgotamento é esse tipo de gente que Paulo está falando irmãos eu rogo vocês eu peço vocês irmãos que vocês acatem estes irmãos com apreço porque eles trabalham e eles trabalham a ponto de ficarem exauridos trabalho que envolve o aspecto físico mas também envolve o aspecto intelectual de homens que se dedicam para servir a Deus com tudo quanto eles são com os músculos com os ossos mas também com a mente é todo ele dedicado é todo ele vivendo para Deus de modo integral e fazendo assim ele está servindo ao povo de Deus então meus irmãos vocês devem acatar com apreço esses irmãos que trabalham é curioso esse detalhe né porque quando nós vimos circular o decreto sobre autorização do retorno das nossas crianças ao culto presencial eu vim para cá e fiquei olhando os nossos espaços o que nós podíamos fazer para ampliar para ajustar não sei e fiquei aqui olhando sozinho tal aí de repente a pessoa que é o nosso cooperador aqui que trabalha também se juntou e ficou olhando tentando me ajudar e mede aqui ajusta ali puxa uma cadeira aqui eu fiquei pensando porque se as nossas crianças voltarem e elas estão voltando paulatinamente louvado seja Deus hoje nós já vemos algumas das nossas crianças conforme eu falei no início de repente veio o pastor Robs também descobriu que eu estava aqui ou ele já vinha para cá gravar alguma mensagem para disponibilizar para a igreja e de repente mais um irmão se ajuntou e depois o curioso é que o irmão falou comigo assim pastor os obreiros de Deus eles ficam pensando a igreja o tempo todo porque vocês estão na lide do dia a dia da semana não podem estar aqui olhando e nem sempre os nossos diáconos tem essa disponibilidade não que eu tenha também eu deixei os meus livros lá em cima da mesa e desci pensando e agora como que a gente vai fazer o que a gente pode fazer e o irmão observou pastor vocês pensam a igreja o tempo todo é isso mesmo irmãos e não é pensar do ponto de vista estrutural quando eu estava olhando eu estava pensando em nós eu estava pensando nos nossos filhos como seria a dinâmica de acolher os nossos filhos é trabalho da mente é trabalho do corpo às vezes as pessoas olham de longe e olham e olham para os obreiros olham para os presbíteros olham para os diáconos e eu peço aos diáconos que fiquem atentos nesse momento de culto não se dispersem nós estamos em momento de culto irmãos aqui as pessoas de longe tem uma ideia muito distorcida sobre o trabalho aqueles que militam em prol da causa de Deus daí eu me lembro de uma história contada pelo pastor presbiteriano reverendo jeremias pereira pastor da oitava igreja de belo horizonte quando então estando na porta para cumprimentar aos irmãos então alguém pegou na mão dele falou sim pastor se eu está com a mão lisinha igual mão de moça e ele falou minha irmã o calo do pastor não é na mão é aqui na mente e no joelho ou de alguém que contava que o pastor alguém passando em frente à casa do pastor e o pastor na varanda com livros abertos em cima da mesa e alguém então passa na charrete com seu cavalinho e diz pastor descansando hein pastor quando voltou o pastor estava no jardim catucando a terra mexendo no canteiro adubando ali as plantas e ele falou assim trabalhando não é pastor pastor não o contrário aquela hora eu estava trabalhando agora eu estou descansando porque as pessoas tem uma visão muito distorcida talvez talvez se você pudesse ser um presbítero um pastor por um dia talvez você tivesse a compreensão é nessa dimensão que Paulo olha e diz assim irmãos eu peço a vocês que acateis com apreço os que trabalham entre vós gente que vocês veem gente que vocês contemplam gente que vocês precisam tratar com máxima consideração irmãos alguns conselhos práticos então sobre isso a igreja deve tratar os obreiros com estima o primeiro conselho os irmãos precisam tratar as irmãs precisam tratar esses homens que foram levantados com estima com respeito em segundo lugar a igreja deve tratar esses obreiros com respeito que é devido aquilo que eles fazem eles são autoridades constituídas eles foram homens ordenados e aqui irmãos eu não estou fazendo dicotomia pensando que esse trato deve ser dado apenas aos presbíteros regentes e docentes é os nossos obreiros os diáconos devem ser tratados igualmente em terceiro lugar a igreja deve demonstrar consideração para com estes obreiros então nós vamos para a segunda coisa que nós percebemos aí nesse texto aliás você deve notar também que além eu frisei aqui só o conceito de trabalho mas tem aqui o que vos presidem os que vos guiam e essa ideia de presidir aqui é a ideia tanto de guiar tanto de liderar como de proteger esses homens que trabalham para proteger vocês porque os lobos estão aí esperando a oportunidade para atacar as ovelhas de Cristo então esses homens estão ali atentos vigiando agindo como uma sentinela alguém de protidão guiando e ao mesmo tempo protegendo dirigindo o rebanho de Cristo e ao mesmo tempo dando esse suporte protetor ao rebanho e também eles admoestam as pessoas alertando as pessoas a segunda coisa nós vemos aí no versículo de número 13 que diz assim e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa por causa do trabalho que realizam é interessante que a máxima consideração que o texto vai dizer aqui que tenhais com o amor em máxima consideração não é essa consideração não é em razão do status que você possa imaginar que o obreiro tenha não é exclusivamente em razão do título que ele carrega muito embora isso não deve ser descartado mas aqui o trato tem a ver com o serviço essa consideração esse amor em máxima consideração é em razão da natureza do trabalho que eles realizam e o que que eles realizam eles trabalham pastoreando o rebanho alimentando nutrindo o rebanho cuidando do rebanho anunciando as verdades eternas do evangelho para o rebanho para que o rebanho seja bem nutrido bem instruído para que o povo de Deus seja santificado mediante a pregação do evangelho então é a natureza do trabalho que deve fazer com que você tendo a compreensão daquilo que eles realizam vocês então nós então devemos tratar com esse amor em máxima consideração talvez isso não aconteça numa proporção maior com esse conceito tão fabuloso que nós encontramos aqui com amor em máxima consideração em máxima consideração porque não compreendemos a natureza do ministério do trabalho que é realizado quando você compreender a natureza do ministério que ele é de natureza divina que ele é uma incumbência que ele é uma tarefa dada por Deus e portanto tendo a compreensão do que é preciso fazer estes homens então fazem aí você vai se empenhar aí você vai estar com o coração franqueado aberto para acolher o pedido das escrituras para fazer conforme a escritura ensina ainda no versículo 13 a terceira coisa que eu quero frisar aqui é sobre esta última parte do texto que diz assim vivei em paz uns com os outros agora aqui você percebe percebe que este finalzinho do versículo não é no trato exclusivamente com os obreiros com aqueles que lideram mas já um aspecto mais amplo da comunidade os membros portanto devem empenhar-se para manter a paz manter a paz manter a paz é uma responsabilidade de cada um de nós não é manter a paz sacrificando a verdade isso já está claro para nós eu penso que você está com a mente bem instruída o coração bem dirigido pela verdade de Deus mas é responsabilidade sua manter a paz viver em paz uns com os outros você não deve ser um agente de guerra de desarmonia de desordem que vem para desestabilizar a relação da igreja você é um agente da paz e deve empenhar-se por manter a paz todos nós é responsabilidade de cada um de nós é responsabilidade também da liderança velar para que a paz seja estabelecida e usufruída viver em paz e o que que pode ameaçar a paz da vida comunitária da igreja o que que pode do ponto de vista relacional minar a paz de uma comunidade inteira muitas coisas mas algumas aqui bem práticas conhecida por todos nós maledicência pecado de maledicência gente que não consegue segurar esse pedacinho de carne dentro da boca esse musculozinho pequeno que devia se calar em muitas e muitas situações que não deveria tecer comentários sobre os seus irmãos comentários que são levianos comentários que não tem fundamento e vai se alastrando como que um fermento que vai levedando a massa então esse tipo de coisa pode minar a paz você precisa empenhar-se para que essas coisas não aconteçam você pode fazer isso de duas formas não sendo esse agente propalador de maledicência e também advertindo seu irmão para que não proceda assim quando vier falar alguma coisa o que pode minar a paz de uma igreja mentiras o que pode minar a paz da igreja vaidades pessoais aliás não sei se existe vaidade comunitária talvez exista mas vaidades que são nutridas e alimentadas no coração e a gente então não arreda e a gente não abre mão daqueles caprichos pessoais essas coisas minam a paz não podem existir esse tipo de coisa no meio do povo de Deus vivem em paz uns com os outros então nós vimos aqui essa relação da igreja num primeiro momento no trato que os membros devem dar a liderança em segundo lugar versículo 14 e versículo 15 a relação interpessoal da membresia agora de modo mais ampliado contemplando a todos nós e haja água para esse tempo vamos então ao texto diz assim exortamos alguns alguns pensam que essas funções que nós vemos aqui que eu estou chamando de funções admoestar consolar amparar alguns restringem pensam que essas essas ações essas funções são exclusivas da liderança eu penso que é insustentável advogar este modo de interpretar o texto para mim a ideia é comunitária exortamos vuz também irmãos ele não está se dirigindo aos presbíteros da igreja ele não está se dirigindo a liderança da igreja ele contempla a todos os irmãos e chama a todos os irmãos para que dentro desse ambiente de relacionamento nós tenhamos a condição de cumprir de realizar essas tarefas essas funções que não são exclusivamente minhas não são exclusivamente do Carlitos do Robson dos presbíteros dessa igreja dos diáconos dessa igreja daqueles que lideram de alguma forma não são tarefas deveres de todos nós é importante você entender isso que que na igreja de Cristo enquanto membros deste único corpo todos nós todos nós irmãos temos deveres uns para com os outros todos nós temos deveres com Deus e temos deveres para com os membros do corpo de Cristo ninguém ninguém está isento desta responsabilidade na igreja é verdade que é mais confortável se eximir desse tipo de responsabilidade é por isso que geralmente as pessoas algumas pessoas obviamente gostam de chegar e de ficar como que escondidas no meio da multidão sem identidade sem nome porque elas não querem assumir sabem sabem pelo menos pressupõe que sabem que é preciso assumir mas elas não querem porque dá trabalho porque tem sacrifício porque quase sempre não é confortável é necessário mas não é confortável nessas funções note note que no versículo de número 14 tem três tipos de crentes dentro da igreja ele aqui coloca três e para os três tipos de crente existem três tipos de abordagens diferentes você não pode dar o mesmo trato para um que precisa de um tipo de tratamento quais são os três tipos de crentes que podem existir no meio da igreja primeiro os insubmissos segundo os desanimados terceiro os fracos você encontra aqui e ali pessoas que possam estar com esse estado com esta condição de vida e que precisa portanto todos serem tratados exortamos-vos irmãos também aqui admoesteis os insubmissos o que que seria isso irmãos admoestar admoestar dentre outras coisas é chamar a pessoa a reparar determinados erros determinadas condutas é advertir também admoestar também é advertir sobre determinados perigos que às vezes nem a pessoa está se dando conta de que aquele tipo de caminho para o qual ela está arrumando é perigoso desonra o nome de cristo daí você que está vendo o que ela não está conseguindo ver e às vezes ela mesmo estando conseguindo ver mas tem esse espírito arredio de insubmissão você não pode ser negligente nós não podemos ser negligentes é por isso que eu disse às vezes é mais confortável confortável se afastar fazer de conta que você não está vendo que você não presenciou mas a bíblia diz que nessa relação em que nós almejamos em que nós ansiamos por relação saudável por relação durável por relação santa que vai glorificar o nome de deus que vai fortalecer os nossos laços você não pode se eximir você não pode ser omisso você tem que chegar e admoestar o insubmisso e essa linguagem aqui os estudiosos dizem que é uma linguagem militar que paulo está extraindo essa linguagem do contexto militar de um soldado que está no meio da tropa e quando o comandante chama ele para aparecer para se apresentar juntamente com os outros soldados imediatamente o comandante olha e percebe que ele está desalinhado que ele não está no padrão que ele não está no mesmo nível que ele ele foi descuidado e daí esse comandante vem e chama a atenção dele admoesta-o para que ele assuma e observe as normas que todos os demais estão observando que todos os demais estão se empenhando para viver de conformidade com os princípios que todos sabem mas este em algum momento saiu da linha deixou o padrão está desalinhado eu tenho alguns alguns irmãos aqui e em outro no outro estado de onde eu vim que estão inseridos na corporação militar às vezes no exército às vezes na polícia militar e por aí vai e eles contam como que são as normas como que são as disciplinas a ponto de quando passaram pelo treinamento às vezes o tenente ou sargento que estava treinando-os no momento em que eles estavam sendo preparados para assumir a função eu já ouvi de um por exemplo que ele contava que às vezes o comandante chegava de manhã e passava o algodão e se o algodão ficasse na face mostrava portanto que ele não tinha se barbeado adequadamente como que era exigido era preciso passar o algodão e não podia ficar olhava-se para a bota para as botas para ver se elas estavam engraxadas brilhando reluzindo se dava para ver a face do soldado na bota uniforme tinha que estar impecável então Paulo está usando essa linguagem dizendo olha se você percebe que algum soldado não está alinhado com os demais da corporação do grande exército do Senhor Jesus Cristo admoeste chegue para essa pessoa e diga para ela que ela não está se portando adequadamente e daí às vezes é preciso irmãos às vezes você encontra aqui e ali uma pessoa usando uma linguagem que não é que não condiz com o santo evangelho de Jesus que não condiz com o caráter de nosso Deus é um comportamento leviano são posturas que não atestam esta relação com Deus e portanto essa pessoa estando na igreja de Deus precisa ser admoestados e submissos o segundo veja que no segundo você não dá o mesmo trato o segundo trata de pessoas que estão desanimadas aos desanimados você não vem admoestar aos desanimados você vem para encorajar aos desanimados você vem para ajudar para consolar é outro trato de pessoas que diante de muitas situações adversas de circunstâncias difíceis da vida ficaram desanimadas tendo você o conhecimento tendo você percebido que os seus irmãos estão desanimados você precisa se aproximar para encorajar para consolar para ajudar esta pessoa nós temos dito aqui e a gente a gente não tem outra mensagem também para dizer para a igreja a gente volta a dizer é porque todos nós somos como crianças a gente precisa estar ouvindo de Deus o tempo todo a gente quando está educando as nossas crianças a gente fala com o menino menino não pode fazer isso menino faz assim e no outro dia você tem que repetir quase tudo até que ele vai ganhando estatura e maturidade à medida que ele vai crescendo e recebendo informação igreja do mesmo jeito é como se nós fôssemos essas criancinhas de Deus que precisa de quando em quando ou de quando em sempre ouvir essas coisas irmãos nesses dias tem gente desanimada e se você não sabe que tem gente desanimada é porque você não está interessado em saber e ajudar essas pessoas que estão desanimadas você pode estar certo que tem gente desanimada que tem gente abatida o que que nós vamos fazer a questão do distanciamento do isolamento nos separa e os recursos que Deus nos deu hoje para a gente usar e esse smartphone última geração que você tem isso serve só para você ficar utilizando com joguinhos atualizando o seu face o seu instagram não isso é para você fazer contato e mandar uma mensagem para encorajar ligar mandar um áudio sei lá como você vai fazer tem muitas possibilidades pelas quais você pode transitar e utilizar para encorajar uma família que está desanimada uma família que está amedrontada uma família que está angustiada irmãos Deus está nos falando nessa manhã e se Deus está nos falando nessa manhã nesse tempo é porque se faz necessário agir assim o terceiro tipo é diferente dos dois agora é um outro tipo e é um outro tipo de tratamento diz aí o texto ampareis os fracos os estudiosos entendem que os fracos aqui podem significar tanto fracos monetariamente gente que está tendo carência de elementos essenciais para subsistência e que precisa do suporte e a outra possibilidade dos fracos são os débeis na fé os iniciantes que não tem a mesma envergadura que você tem de estatura cristã de conhecimento de maturidade e que precisa que você seja esse suporte essa pessoa que dá o amparo eu penso que as duas coisas são aplicáveis a gente encontra às vezes pessoas que estão carente necessitando de auxílio e que às vezes tem vergonha de falar porque não é fácil a gente a pessoa se sente que ela será exposta que ela estará exposta mas tendo conhecimento é preciso ajudar é preciso dar um amparo mas se o caso for aqueles que são meninos na fé que não tem essa mesma estatura de enfrentar as batalhas da vida do dia a dia como você já enfrenta você precisa dar um paro para que ele não sucumba no meio do caminho para que ele consiga caminhar para que ele possa seguir adiante e por fim nesse versículo de número 14 já tem uma terceira atitude que não é para alguns é para com todos que a paciência seja eslongânimos para com todos mesmo para com os insubmissos você precisa ter uma boa dose de paciência mesmo para com os desanimados você precisa ter uma boa dose de paciência mesmo para com os fracos sejam de quaisquer natureza você precisa ter uma boa dose de paciência nós precisamos exercitar esse aspecto para com todos sejais longânimos para com todos e é preciso mesmo porque encontrar com uma pessoa insubmissa uma vez é uma coisa mas se a coisa se arrasta por semanas por meses você vai perceber que em algum momento você vai se impacientar eu fico às vezes sujeito vem e fala do mesmo pecado com você você escuta uma vez e você tem uma boa dose de amor você lembra do evangelho tudo que Jesus fez mas vem a segunda vez quando chega na terceira vez você está quase que soprando fogo pelas ventas gente cansada que você se aproxima e fala assim e ela eu estou cansado eu estou desanimado uma vez você escuta bem a segunda vez você avança na terceira vez você fala ah pelo amor de Deus meu irmão vamos só que Paulo está dizendo seis jais longânimos para com todos porque Deus é longânimo para com você você pensa que Deus não é paciente com você não Deus todo dia exerce uma dose extraordinária de paciência com você porque você é teimoso você está sempre cansado você está sempre desanimado lhe falta coragem e se Deus é assim conosco haveríamos de ser diferente com os outros filhos de Deus a vida comunitária da igreja é assim irmãos e nós somos chamados e é nesse ambiente que nós vamos sendo forjados e formados a imagem de Jesus Cristo quem se afasta desse convívio perde muito vamos ao versículo de número 15 para a gente caminhar para depois finalizar com algumas aplicações embora a gente já foi tecendo algumas aí versículo 15 adote o modelo divino modelo divino é diferente do nosso qual é o modelo divino evitai alguém que retribua a outro em mal por mal pelo contrário segui sempre o bem entre vós e para com todos tem situações 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 relacionais preste atenção nisso que podem gerar no nosso coração o desejo de retribuir com a mesma medida com a mesma forma ah tem você pode ter certeza e se você disse que não é porque você é um baita de um mentiroso é assim que a gente se sente às vezes tantas vezes a pessoa te trata de modo ríspido a pessoa golpeia você com um argumento falacioso acaba denegrindo você em alguma situação em várias situações isso no casamento e na vida comunitária não é diferente o desejo que você tem é de retribuir porque você abriga no seu coração com base no seu senso de justiça algumas atitudes que se assemelham ao que nós temos aqui que nós podemos chamar de vingança porque você quer se vingar o modelo divino é diferente o modelo de Deus é diferente foi o Senhor Jesus Cristo que ensinou no sermão do monte ou no sermão da montanha que nosso modelo é o nosso Pai Celestial no trato com as pessoas quando Bruce Wayne do filme daquela série do Batman Batman Begins ele presencia o assassinato dos seus pais e ele fica traumatizado e é acolhido pelo detetive digamos assim da cidade e ele cresce e ele é treinado por Auzagum não sei se é assim que pronuncia o nome eu acho que é esse vai para a montanha se treina e treina e o treino dele está baseado em uma única ação qual é a ação? retribuição vingança e ele volta preparado para o dia do julgamento do delinquente e ele encontra a sua amiga de infância que agora é promotora e ela percebe e ela sabe que o estar ali tem a finalidade de executar a vingança até que um dia ela toma a iniciativa e o confronta e ele diz para ela se não o que eu quero é justiça e ela o confronta dizendo se não o que você quer não é justiça você quer é vingança porque a justiça é a harmonia da lei das leis diz ela a palavra de Deus vem para nos dizer e vem para nos dar conselhos de como nós devemos tratar no que diz respeito a essa matéria conselhos práticos então sobre este verso para nossa vida seja um desencorajador do outro que abriga o desejo de retribuição no que diz respeito às malignidades seja um desencorajador daqueles que intentam agir assim nesse texto você aprende tanto que você não deve fazer mas quanto o texto diz assim evitai que alguém retribua se você tem conhecimento que alguém está abrigando que alguém está alimentando esse desejo da retribuição você deve com a graça de Deus dissuadir essa pessoa segundo não seja vingativo não seja vingativo terceiro não tente resolver as coisas do seu próprio modo trazer retribuição por conta de uma coisa que as pessoas fizeram com você é tentar agir do seu próprio modo Deus não aprova esse tipo de coisa terceiro deixe as coisas com aquele que exercita a justiça com a dose correta nessa matéria de retribuição Deus nos chama a deixar com ele não vingueis a vós mesmos dai lugar a ira a mim pertence a vingança ao senhor o senhor diz eu pregava sobre um tema relacionado um dia e quando acabou uma senhora veio e falou assim pastor Deus falou comigo nessa manhã e eu disse foi minha irmã foi pastor aconteceu isso na minha empresa e eu estava decidida a levar essa pessoa as últimas consequências para ela sofrer os danos daquilo que ela fez comigo ela se apropriou de bens da minha empresa e portanto eu estava decidido a massacrá-la mas nessa manhã ouvindo Deus falar eu vou deixar isso com Deus vou deixar com Deus se você quer tomar nas suas mãos aquilo que Deus sabe fazer e aquilo que Deus tem competência para fazer com a dose certa você excede porque o seu conceito de justiça é distorcido pelo pecado reverendo Hernandes diz o seguinte retribuir o bem com o mal é demoníaco retribuir o bem com o bem é humano mas retribuir o mal com o bem é divino retribuir o mal com retribuir o bem com o mal é demoníaco retribuir o bem com o bem é humano se alguém te dá bom dia você responde bom dia ora retribuir o mal com o bem aí é divino você tem uma nova natureza divina você tem que estar habilitado a fazê-lo e eu concluo considerando primeiro o relacionamento saudável é vital para a saúde da igreja é vital para a saúde da igreja eu diria que é fundamental para cumprir a nossa missão se a igreja não desfruta de um relacionamento saudável que é pautado pelos princípios orientativos da palavra de Deus nós ficamos como que deficientes no cumprimento da nossa missão segunda coisa se a nossa relação não anda bem com a liderança se nós não tratamos a liderança conforme o que a Bíblia ensina essa liderança que se empenha por ser fiel por cumprir aquilo para o qual Deus a chamou pode ser que nós estejamos enfermos doentes e se o nosso trato de uns para com os outros não é pautado não é dirigido por aquilo que Deus ensina e nos chama a fazer nós estamos precisando de experimentar uma cura precisamos analisar isso o relacionamento irmãos da igreja ele enquanto família da fé enquanto comunidade de Deus povo do pacto ajuda-nos em duas coisas e com essas duas coisas eu termino primeiro ela ajuda você a compreender melhor a graça de Deus se você está inserido nesse ambiente de igreja de família se você considera o que Deus está falando este ambiente de relacionamento ajuda você a compreender melhor o amor de Deus porque esse amor de Deus ganha visibilidade entre nós segundo nos ajuda a cumprir a vontade de Deus nos ajuda a obedecer a Deus quando você e aí isso é muito importante quando você fica desgarrado quando você se afugenta se afasta desse convívio você vai ficando numa situação cada vez pior porque é aqui que a gente aprende uns com os outros a obedecer a voz de Deus e a cumprir o chamado de Deus convido você a ficar em pé a cumprir a cumprir a cumprir Obrigado.